Música Antes de você começar o preenchimento da sua declaração de renda, é importante você ter na mão um documento obrigatório que todas as instituições financeiras devem mandar para os seus clientes, que é o chamado informe de rendimento. Esse é o documento base que vai te ajudar a preencher a sua declaração de renda. O nosso está disponível no nosso site.